Um fato muito triste comoveu a população da cidade de Cerejeiras, que fica na região do Cone Sul. Uma criança de dois anos foi atropelada pelo próprio pai. Segundo as informações, a criança estaria brincando atrás da caminhonete na qual o pai saiu da garagem juntamente com um amigo para ir até a oficina na qual ele trabalha. Ele ainda relatou à equipe policial que ele percebeu que algo estava atrapalhando ele sair da garagem. Só que ele não se importou muito porque pensou que poderia ser um tijolo que estivesse atrapalhando ele sair lá da residência na qual ele reside. Ele então seguiu a viagem e minutos depois a irmã da vítima percebeu a falta dele e foi procurar quando já se deparou com ele agonizando em cima de uma poça de sangue. Tendo em vista que a caminhonete passou sobre a cabeça dessa criança. Com os gritos de desespero da mãe e também da irmã da vítima, vizinhos foram prestar socorro e encaminharam a criança ainda com vida até o Hospital São Lucas daquela região. O pai encontra-se totalmente abalado juntamente com a mãe e isso comoveu muito tanto a população da cidade de Cerejeiras quanto também a população de toda a região do Cone Sul. Dentro de três dias foram três acidentes parecidos que aconteceram no estado de Rondônia. O primeiro aconteceu na terça-feira na cidade de Jaru, o segundo na quarta-feira que foi na capital Porto Velho e já o terceiro acidente, esse fato lamentável aconteceu na cidade de Cerejeiras que fica na região do Cone Sul. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar as causas reais que motivaram que esse acidente pudesse acontecer. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo do Rondônia. Legenda Adriana Zanotto